Olá, sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da Ponto Terra. Encerramos o ano de 2011 com muita alegria, com muita felicidade, pois realizamos um grande seminário, desta vez da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, sobre um assunto muito importante, um assunto do momento, muito discutido, muito badalado, e que a mídia está escrevendo, falando muito sobre ele, que é a questão das energias e o meio ambiente. Começamos uma segunda-feira à noite com dois pontos altos deste seminário. Em primeiro lugar, uma palestra muito interessante sobre a questão da usina hidrelétrica de Belo Monte e seus impactos ambientais positivos e negativos. A responsável pela realização desta palestra foi o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E realizamos também uma homenagem justa, uma homenagem merecida, uma homenagem fraterna, de gratidão a um grande homem do setor elétrico mineiro, a um grande homem do setor elétrico brasileiro, que nós, engenheiros eletricistas, que conhecemos a sua história, reconhecemos agora publicamente o engenheiro civil Camilo Pena, João Camilo Pena. Eu queria aproveitar e dizer que fizemos aquela homenagem da organização Ponto Terra, mas hoje também fazemos essa homenagem pela TV Ponto Terra, essa homenagem pública ao grande mineiro João Camilo Pena. No dia seguinte, nós tivemos quatro palestras também interessantes, instigantes e com debates, com a participação do público. Em primeiro lugar, a palestra sobre a geração hidroelétrica, que é a mais comum, que é a mais usada no Brasil. Responsabilidade da Eletrobras SA. Depois da palestra da geração de energia elétrica pelo processo do movimento dos ventos, a chamada geração eólica, a responsabilidade ficou por conta da CEMIG. E as pessoas precisam saber, os mineiros precisam saber, as mineiras precisam saber o tanto que a CEMIG já está investindo na questão de geração de energia elétrica pelo processo eólico. É muito importante a gente ter orgulho da nossa CEMIG nesse aspecto de geração de energia elétrica, também agora pelo processo de energia eólica. No período da tarde, duas palestras também muito movimentadas. A primeira, a chamada cogeração, a geração de energia elétrica pelo processo, pela utilização da biomassa e que nós chamamos de bioeletricidade, que começa a crescer cada vez mais em Minas Gerais. E a responsabilidade dessa palestra foi pelo CIAMIG, Sindicato das Indústrias Suco-Alcooleiras do Estado de Minas Gerais, que agora está mudando seu nome para Sindicato das Indústrias Suco-Energéticas do Estado de Minas Gerais, modernizando o nome e modernizando também a ação. Terminando esse seminário, uma palestra moderna, uma palestra muito interessante, cuja responsabilidade foi do curso de engenharia bioenergética da nossa Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC, Energia Solar Fotovoltaica, com a grande participação também dos alunos da faculdade, tanto da FUMEC, quanto do curso de Engenharia de Energia da PUC. A energia solar fotovoltaica ainda é cara, é dispendiosa, mas ela vai dar certo. Eu queria aproveitar e dizer e pedir e desejar a cada uma e a cada um boas festas natalinas. Mas, acima de tudo, um ano de 2012 com muita saúde, com muita paz e com muita alegria. Um ano verde para você em 2012. São os votos da Ponto Terra.